Eduardo Costa faz novas críticas a Bolsonaro e o que diz impressiona. Mas antes da gente começar a matéria, inscreva-se no canal e ative o sininho. Muitas pessoas que votaram em Jair Bolsonaro em 2018, achando que o governo iria ser diferente e ainda melhor do que os outros. Muita gente se arrependeu profundamente de terem votado em Jair Bolsonaro. Foi o caso do cantor sertanejo Eduardo Costa, de 41 anos. Ele que em 2018 fez campanha e ajudou Bolsonaro a ser eleito. Mas atualmente ele mudou de ideia e se arrependeu profundamente de ter apoiado Jair Bolsonaro. Em uma entrevista para a Rádio Jovem Pan, o cantor reafirmou com todas as letras que se arrependeu de ter apoiado Bolsonaro. Eduardo Costa disse assim com essas palavras. Hoje eu não apoio ninguém, só quero ver meu país melhor. Naquela época eu saí da casinha porque estava revoltado com a situação do país. Coloquei em minhas redes sociais, comecei inclusive a falar de política de forma agressiva. Percebi que conseguimos eleger um político usando nossa influência como artista, mas não conseguimos tirá-lo de lá. Precisamos buscar o melhor para o Brasil porque o nosso povo paga um preço muito caro por votar mal. Então, votamos, colocamos o cara lá, só depois vamos ver que fizemos errado. Fizemos errado. É muito triste, eu tentei transformar a minha opinião em realidade. Discordância política é maravilhosa. Através desta minha reflexão, comecei a gostar de algumas coisas da esquerda. Por exemplo, o pessoal da esquerda é mais corajoso, tem mais peito, é um pessoal que chega e faz. O povo da direita também tem suas qualidades. Disse Eduardo Costa que se arrependeu profundamente de ter apoiado Bolsonaro. Obrigado.